A polícia prendeu hoje em Maués o indígena Idenilson de Oliveira da Silva, de 29 anos, acusado de estuprar e assassinar com golpes de madeira uma idosa de 70 anos. Depois do crime, Idenilson jogou o corpo da mulher no rio. Ele foi encaminhado à delegacia do município, onde está à disposição da justiça. Um foragido da justiça foi preso na zona norte da capital. Ele é suspeito de matar pelo menos 10 homossexuais aqui em Manaus. Juscenildo Soares Udunga foi preso hoje na casa da namorada dele, no Santa Teuvina, depois de uma denúncia anônima. Durante a apresentação, ele chorou e disse que era inocente. Mas, segundo a polícia, é suspeito de pelo menos 10 assassinatos contra homossexuais. Responde já judicialmente por dois crimes de homicídio simples e dois crimes de latrocínio. Todos consumados. E as vítimas eram homossexuais. Então, tem uma relação de outras investigações e notícias que nós sabemos que chega a ser aproximadamente 10 vítimas, 10 homossexuais. Mas judicializado já tem quatro. Em janeiro de 2014, Juscenildo foi preso com o irmão dele, Ricardo Damasceno, pelo assassinato do estudante de jornalismo Steve Rouse. A vítima foi encontrada em um bueiro com sinais de espancamento no Tancredo Neves, Zona Leste. Na época, a polícia apreendeu com os irmãos os objetos de Steve, como notebook, telefone, filmadora e tênis. Juscenildo, que já responde pelos crimes de homicídio e latrocínio, foi também um dos 129 presos que fugiram do compagem durante a rebelião no início do ano. Ele foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174. O Conselho de Administração da SUFRAMA reuniu hoje. Foi a primeira reunião do ano e, dessa vez, comemorativa. Ela abriu o calendário dos 50 anos da superintendência. 37 projetos foram aprovados. A reunião foi coordenada pelo ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Dos 37 projetos aprovados, 16 são de novas empresas que vão se instalar em Manaus. Uma delas é uma multinacional alemã que deve investir quase 1,5 bilhão de dólares no polo industrial de Manaus para fabricar aparelhos divisores de áudio. Apenas 556 empregos vão ser gerados. Mas, para o ministro, os investimentos são sinal de recuo da crise. Em janeiro, agora, a balança comercial foi superavitada em 2,7 bilhões de dólares, o maior número nos últimos 11 anos. Então, nós entendemos que os números estão demonstrando que já há uma retomada de confiança e a retração da economia já está ficando, vamos dizer assim, no passado. Ainda recente, mas já no passado. O modelo Zona Franca voltou a ser discutido. Esse modelo cumpriu seu papel. Gerou milhares e milhares de empregos. Já teve 130 mil empregos. gerou milhares e milhares de dólares de impostos. Impostos que ficaram uma parte aqui e a grande parte foi para ajudar o Brasil pela renúncia que o Brasil tem em relação a esses impostos. Mas, mais do que isso, a Zona Franca de Manaus foi um dos modelos mais exitosos que o Brasil já implantou. Porque, além de tudo isso que eu falei, ele foi o modelo que preservou o maior patrimônio que o Brasil tem hoje, que é um milhão e meio de quilômetros quadrados de florestas. Nós estivemos recentemente com o presidente Temer, que, sensível às causas do Distrito Industrial, liberou, inclusive, 152 milhões para que a Prefeitura Municipal de Manaus, em conjunto com a SUFRAMA, pudesse fazer a revitalização do Distrito 1 e 2. Então, é a forma que nós estamos encontrando para ajudar. A reunião abriu o calendário de comemorações na SUFRAMA, que completa 50 anos este ano. Homenageado aqui algumas instituições e alguns servidores que contaram um pouco de todo esse processo, que viveram esse processo, e que, mesmo tendo em vista possibilidades de, muitas vezes, o processo acabar pelo meio do caminho, resistiram e continuaram apostando firme no modelo Zona Franca de Manaus. Um selo comemorativo foi lançado hoje e vai ser utilizado em todas as correspondências oficiais da SUFRAMA. Além disso, funcionários e empresas que contribuem com o desenvolvimento da Zona Franca de Manaus ganharam o prêmio Cunhantã. Representantes das federações das indústrias de outros estados também participaram da reunião de hoje, como Rondônia e Acre. O FASC estreia amanhã na Copa do Brasil contra o Vila Nova de Goiás. O jogo vai ser na Arena da Amazônia e o time treinou hoje para a partida. É isso mesmo, Marcela. O treino do FASC Clube de hoje foi para reconhecimento do gramado. O time está bem motivado, afinal de contas, ele carrega a responsabilidade de representar o Amazonas em uma competição nacional, a Copa do Brasil, que este ano teve mudanças nas regras. O time visitante joga pelo empate para poder avançar de fase, ou seja, não tem jogo de volta. Mudança que pressiona ainda mais o rolo compressor a não errar no jogo. A gente não pode cometer erros, até porque ele joga pelo empate e a gente precisa da vitória de qualquer forma. Então a gente tem que entrar atento e fazer aquilo que a gente vem fazendo nos treinos, que sem dúvidas vamos sair com resultado positivo. O adversário do FASC Clube é o Vila Nova de Goiás. Time experiente e que disputa o Campeonato Brasileiro Série B, além de ser o atual líder do Campeonato Goiano. Em relação a isso, o técnico João Carlos Cavallo diz que a equipe se preparou bastante, foram mais de 20 dias de treinos e que jogar em casa deve ajudar. Nós sabemos a responsabilidade, uma Copa do Brasil com um formato diferente, um tiro só, nós não podemos de maneira nenhuma desperdiçar essa oportunidade. Agora é procurar fazer um jogo de estratégia, analisar bem um adversário que vem em uma sequência de jogos melhor do que a nossa equipe. E por outro lado nós temos que aproveitar o fator casa, que eu acho que é importante demais em um jogo decisivo como esse. Os ingressos estão sendo vendidos nos shoppings da capital, custam 20 reais. O jogo é esta quinta-feira, às 8h30 da noite, aqui na Arena da Amazônia. Eu volto com você no estúdio, Marcela. Obrigada, Priscila. A gente se despede amanhã em Jornal e Tempo, 18h15. Até lá.